Nome nação, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo tutorial de personagens de Honkai Impact E hoje é especial, muito especial, diretamente da beta da versão 6.3 Então, conteúdos podem mudar, né? Brodia, Heirs of Truth, arranque essa imagem aérea de gelo do Honkai Este vídeo é a primeira parte abordando os equipamentos e as funções barra habilidades Tanto na forma normal, quanto na forma mecha As rotações delas serão abordadas no vídeo de amanhã, na parte 2 Já deixou lá o compartilhamento, sigam o T-Internet nas redes sociais e na plataforma em Arroxa Falei rápido pra caramba e vamos para o tutorial da Wife of Truth, também chamada de Heltruth ou só Truth Vamos começar com a armadela, a Key of Ascension Ascension? Ascension? Namae o sagaste iru emotion Tira nae cara, wakari tai Coto darake no our days Next, next, dimension Lockon Takanaru Kodo ga compassu Omoi, omoi no mirai ye, Lockon Não, pera, Lockon tá na evasiva dela na forma de mecha A gente tá falando da arma em si Na verdade, a gente começa falando da Key of Ascension Mas vamos pegar a Domain of Ascension, Truth Continuity Que é a pre-arme da Herrscher of Truth Pra gente poder falar direitinho sobre essa arma Primeiramente, ela maximiza o dano dentro de 10 metros do oponente O que lembra bastante a Ana Shariak Ou seja, vamos bater de perto Os efeitos dessa arma variam de acordo com os membros da equipe Pra cada personagem de gelo, a usuária vai ganhar mais dano em total Pra cada personagem de fogo, os inimigos vão levar mais dano de fogo E pra cada usuário de trovão, vai ter maior restauração de SP Esses buffs só podem ser acumulados uma única vez Mas se ele tá equipado na Herrscher of Truth, os buffs podem acumular até 3 vezes A ativa de arma infringe um dano de gelo com 2 adicionais pra Herrscher of Truth Que na forma de lança habilita um buff pra forma de mecha E na forma de mecha restaura a barra de carregado A forma PRI também conta com um aumento passivo de dano elemental pra toda a equipe Que recebe mais um bônus após usar a Ultimate E ainda a usuária também consegue ter um aumento de gelo após o uso da Weapon Active Lembre-se também que, assim como a VUV, a Herrscher of Truth reescreve a Weapon Active pra Weapon Active dela É engraçado dizer que até mesmo canhões sem Weapon Active acabam tendo Weapon Active 7 Shigmata Novo, 7 Bruna, 7 TMB 7 com artes fantásticas e com a peça T Aumentando o dano durante a Herrscher Form E também aumenta o dano total da equipe quando tem status Inceptive Authority Esse efeito aqui eu vou falar mais na peça B E uma coisa importante A Herrscher of Truth, ela sempre está em Herrscher Form A forma de lança dela e a forma de mecha dela São consideradas ambas Herrscher Form Ou seja, se ela está equipada com a Bruna Zetique T Esse efeito vai estar sempre em vigência A peça M específica pra Bruna simplesmente aumenta o dano que os inimigos recebem de danos a longa distância da Bruna E a peça B é a peça mais importante Ela que causa o efeito Inceptive Authority após usar a Weapon Active E esse efeito aumenta o dano elemental Além de ser herdado pela personagem que entra após a Valkyria que está com essa peça equipada Ou seja, numa situação em que a Truth ativa a Weapon Active dela Isso vai ativar a Inceptive Authority E depois que a Bruna e a Herrscher of Truth sair Essa Inceptive Authority é passada pra próxima Valkyrie O combo de duas peças é totalmente em torno do efeito Inceptive Authority que a gente acabou de falar Ele aumenta o dano da usuária E tem reset no tempo de duração ao usar a Weapon Active Além de fornecer um efeito bônus pra Herrscher Form Fazendo inimigos receberem mais dano por 18 segundos E finalmente o combo de três peças faz os ataques de Combo, Ultimate e ataques no Burst Mode causarem mais dano de gelo Se houver alguma personagem com efeito Inceptive Authority Todos os inimigos recebem mais dano elemental De setas alternativas eu recomendo o uso de Willows pra uma opção Free to Play A arma é um ponto bem complicado Visto que ela depende muito da arma pra ter eficiência total na forma de Mecha E fornecer suporte pra outros elementos Mas visando somente como DPS é possível sim usar tanto a Domain of Revelation quanto a Falcon Flare A questão é que a Domain of Revelation é possível de pegar na Exchange Shop Lembrando também que a Herrscher's Thrust tem uma Ultimate que usa 125 de SP O que ativa o efeito de três peças da Willows Agora vamos para as Skills começando pela Leader Skill dela Que aumenta o dano elemental e aumenta o dano de gelo Recebido pelos adversários pra cada personagem não Brônia na equipe Essa Leader Skill acaba sendo boa para uso dela como DPS E que não haja outras Brônias na equipe Eu recomendo altamente em não usá-la de líder para causa uso de suporte A Brônia é Herrscher's Thrust em duas formas A forma Extremo, que é a forma normal dela A forma de Lança E ela também tem a forma Continuum, que é a forma de Mecha Em que eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês já já Isso porque existem certos movimentos da forma de Lança Que acendem esses símbolos acima da barra de HP E quanto mais desses símbolos estão acesos Mais buffs a forma de Mecha tem Mais SP é recuperado para a equipe após sair da forma de Mecha E mais dano elemental é acessado pelas próximas Valkyries A primeira forma de acender esses símbolos em cima da barra de HP dela É através do quarto ataque da sequência do ataque normal A segunda é através do QT A terceira forma é através da evasiva Que ela carrega dois Ao estender o ataque após a evasiva E a quarta forma é através da arma assinatura dela Que ativa a evasiva e permite a gente carregar duas E com um pouquinho mais de extensão de ataque a gente carrega três E também deve lembrar que acender os símbolos usando a weapon active E também usar a ultimate evasion skill ao usar a weapon active São efeitos da armadela, da ascension Se vocês não estiverem com a ascension equipada Esses efeitos não irão ocorrer Agora eu vou mostrar pra vocês duas formas pra acender os símbolos da Earth of Truth Primeiro a gente começa com a weapon active Que vai ativar a ultimate evasion skill E a gente simplesmente golpeia e pronto Três símbolos acessos A segunda forma a gente vai começar praticamente da mesma forma Usando a weapon active que vai usar a ultimate evasion skill E depois disso a gente vai entrar de pardo felice E fazer combo com as personagens de suporte Weapon active, ultimate evasion skill Agora a gente entra com a pardo felice Usa os dois carregados dela Entra com a sushang Weapon skill Ataque Depois a gente usa a ultimate dela Ataque carregado a sushang A gente entra Pardo usa a ultimate dela E entra com a truff já dando o seu QTE E é assim que a gente faz também o combo cotação dela Spoiler do próximo vídeo E é exatamente nesse momento que a gente tem os três símbolos acessos Que a gente pode acessar a forma mecha dela com força total Bastando apertar o botão da ultimate E isso por si só já recupera SP de todos os membros da equipe E ainda mais da Wife of Truth Esse modo é considerado Burst Mode E muda completamente a jogabilidade da Herrscher of Truth E nós vamos ver uma coisinha de cada vez Primeiro ela ganha uma barra de ataque carregado Que é um ataque que causa time fracture E destrói instantaneamente os núcleos de inimigos imaginários Caso eles estejam abaixo de 20% da vida Essa barra é recarregada através de ataques normais Evasiva E da Weapon Active Começando pelo ataque normal Ela tira alguns lasers em linha reta A evasiva solta alguns mísseis que auxilia a recarga da barra de ataque carregado E a Weapon Active atira um laser contínuo Essa animação bloqueia o uso do ataque normal durante esse período E aumenta o dano de gelo com a arma assinatura dela Vale lembrar que o uso dessa Weapon Active Não bloqueia o uso da ultimate Que basta apertar o botão da ultimate durante a forma mecha Consumindo 125 de SP E essa ultimate fornece Elemental Breach Para personagens de fogo elétrico que estão no time O que reitera o uso dela como suporte também E quando o tempo acaba Ela atira o robô que gera um buraco negro E não liguem para esse laser É que tá meio bugado, sabe? Tá meio bugado E é isso pelo vídeo de hoje As rotações dela vão estar em um vídeo à parte Diz que ela tem rotações diferentes Justamente por ser DPS de gelo e suporte de fogo e elétrico Obrigado a todos que assistiram Deixe o like, compartilhamento Se inscreva no canal Siga o Tijinho nas redes sociais E na plataforma roxa para mais conteúdo do Honka Impact Obrigado E na plataforma roxa para mais conteúdo E na plataforma roxa para mais conteúdo E na plataforma roxa para mais conteúdo E're saving the time to webread Con Score And trigger my destiny